Eu tenho aqui hoje, no 3 em 1, para participar do nosso debate e integrar essa nossa discussão, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, que inclusive integra a CPI do MST. Mas antes da gente falar um pouquinho de MST, eu queria saber do senhor, deputado, de que forma que o senhor enxergue então a formação dessa CPMI e, no seu ponto de vista, o que ela deve levantar e questionar. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, todos da bancada e todos que nos assistem. Bom, acho que a CPMI deve investigar quem invadiu, quem vandalizou, quem deu as ordens para a invasão, quem financiou esse tipo de movimento e também a omissão do governo federal. Por que o G. Dias estava lá e tratou com urbanidade, com amizade, aqueles que invadiram o Palácio do Planalto? Por que não foi acionado o plano escudo, que é aquele utilizado sem a GLO, a garantia da lei e da ordem, para que as Forças Armadas protejam o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, todos os palácios do Poder Executivo Federal? Por que oito horas antes da invasão foi desmobilizado o batalhão de guarda presidencial? Inclusive, eu tenho um requerimento de convocação do ministro da Defesa, que nós aprovamos na Comissão de Fiscalização, e ele vai ser questionado na Câmara dos Deputados em relação a isso também, em relação à não desmobilização dos acampamentos, mesmo porque o ministro Azudino disse que não desmobilizou os acampamentos ou quem estava pedindo golpe militar, porque alguma minoria dos militares estaria ouvindo nas palavras dele vozes satânicas e defendendo a ilegalidade. Aí o ministro da Defesa disse que tinha parentes e que eram manifestações legítimas e democráticas, ou seja, então ele não desmobiliza quem pede golpe, porque é parente dele, chama de manifestação legítima e democrática, o mesmo precedente que foi aplicado contra o governador Ibanez ou contra o ministro Anderson Torres, então tem que ser aplicado contra o ministro da Defesa, que tomou uma atitude até mais grave do que em relação ao governador, que até foi restabelecido no cargo por não ter nenhuma relação com aquilo que aconteceu. Então, acho que tudo isso precisa ser elucidado, tanto a omissão do governo federal, a leniência do governo federal, a desmobilização das forças de segurança por parte do governo federal, como também a responsabilização daqueles que invadiram, depredaram os prédios dos três poderes. Deputado, o nosso tempo aqui é curto, eu tenho algumas perguntas para te fazer, vou tentar emplacar todas aqui. O senhor faz parte da CPI do MST também. Eu quero entender do senhor qual vai ser o seu foco, o seu plano de atuação nessa CPI, que também coloca pressão sobre o governo federal. Meu plano de atuação, primeiro, investigar todos os indicados que o MST indicou para superintendências do INCRA, porque nós já tivemos um resultado de uma CPI passada, que demonstrou uma indústria fraudulenta de titulação de terras, em que movimentos sociais indicavam superintendentes do INCRA, inclusive documentos oficiais do governo Dilma, mostram que até a CUT, que não tem absolutamente nada a ver com reforma agrária, indicava assentamentos nas superintendências do INCRA no governo federal. Então, nós temos que investigar isso, também temos que investigar quem são os financiadores, já que o MST não tem personalidade jurídica, nós não podemos quebrar o sigilo. Também investigar os crimes conexos, como extorsão. A Justiça do Estado de São Paulo fala que há prova do crime de extorsão e que prende preventivamente Zé Rainha e também o 02 e o 03 da FNL, que é o movimento que eles representam, em razão de extorsão. Ou seja, eles chegam no dono da propriedade, dizem que se ele não pagar para eles, eles vão invadir a propriedade, uma vez que eles invadem, eles cobram para sair. Ou seja, não tem nada a ver com reforma agrária, e sim com a obtenção de vantagem ilícita. Isso e muitas outras coisas que estão relacionadas às invasões de terra têm de ser investigadas, porque é o que eu tenho repetido. Crime não pode gerar direito. Você quer protestar por reforma agrária? Eu sou a favor de reforma agrária. Você pode, isso é absolutamente legítimo. O que você não pode é cometer um crime para negociar depois. E aí, adota a máxima dos Estados Unidos que você não negocia com terrorista, porque você incentiva mais atos de terrorismo. Inclusive, eu quero aproveitar que a gente está na CPI do MST, eu vou abrir uma pergunta aí para o Piperno, que nos avisou que tem um questionamento ao senhor. Pode falar, Piperno. Boa tarde, deputado. Eu concordo com todas as dúvidas e questionamentos que eu tenho. Pode até olhar para cá, viu, Piperno? Ah, claro. Perfeito, então. Eu concordo com todas as dúvidas e questionamentos que o senhor tem, algo realmente que não foi devidamente esclarecido, mas eu gostaria de saber também se já que se vai investigar todas essas atividades do MST, se a CPI vai investigar, de fato, os casos escabrosos de grilagem de terra por todo o país. Eu vou dar alguns rápidos exemplos para o senhor. A revista Piauí desse mês, por exemplo, tem uma matéria intitulada O Grileiro Mor. Um grileiro de terras e tal, enfim, um cidadão que tem 458 mil hectares de terras e muito disso questionado pela justiça e por outros personagens. Por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo a questão do Instituto de Terras que vai abrir a possibilidade para que os ocupantes ilegais de terras possam legalizar isso com até 90% de descontos. A gente tem agora, a Agência Pública, fez uma outra grande matéria com mais de 290 e tantos mil hectares em várias fazendas, inclusive na região do Mato Piba, que também tem posse muito discutida. Então, enfim, em resumo, a CPI vai também estar atento a esses crimes? E eu peço objetividade ao senhor, deputado. Para mim, não tem problema nenhum que a CPI investigue esses crimes. Você falou aí em coisas que não dão nem um milhão de hectares, e a CPI tem um escopo de até mais de 88 milhões de hectares que são aqueles destinados à reforma agrária. Então, não vejo problema nenhum também que se investigue grilhagem de terra, que se investigue eventuais assassinatos de um lado, de outro. Por mim, todos os criminosos têm que ser punidos, independentemente da natureza do crime, independentemente da sua ideologia. Eu não tenho compromisso com o crime, não. O escopo vai ser amplo, então? O escopo vai ser amplo. Agora, quem tem defendido que o escopo não seja tão amplo são justamente os deputados do governo, os deputados das esquerdas, que dizem que a CPI tem que se limitar ao MST. Agora, se eles quiserem ter uma investigação mais ampla, a investigação vai ser ampla para todos os lados. Então, quem tem a maior defesa em relação a essa questão da grilagem, quem tem o maior foco nessa questão da grilagem, tem sido os deputados de esquerda, porque eu acho uma defesa absolutamente legítima de combate a esse tipo de crime, mas eles têm defendido que a CPI se restringe ao MST. Deputado, eu quero aproveitar a sua participação aqui, porque eu vi em várias manifestações uma crítica bastante grande sobre aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Alan Gani também criticou bastante essa decisão. Alan, quer fazer alguma pergunta ao deputado? Boa tarde, deputado. Como é que o senhor avaliou essa cassação e o que a Câmara dos Deputados pode fazer a partir de agora? Existe algum tipo de resposta da Câmara como um todo? Olha, a Câmara dos Deputados, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, poderia, por maioria, simplesmente, não acatar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral por ser uma decisão ilegal. E diz a nossa Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, é o princípio da legalidade. Então, poderia-se fazer isso, mas, infelizmente, boa parte da Câmara dos Deputados, se não a maioria, não vê. Porque a questão aqui, não deve se limitar o Dallagnol, a questão é um deputado sendo cassado ou tendo seu registro de candidatura, o que é pior, sendo cassado ilegalmente contra todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, os princípios do direito administrativo sancionador e os princípios também da restrição, da restrição de direitos políticos, que são direitos fundamentais e, portanto, ensejam uma interpretação restritiva da lei e não uma interpretação extensiva, que é a que foi dada pelo TSE contra a sua própria jurisprudência. Então, para mim, não é um caso só do Deltan, é questão que amanhã pode ser qualquer um, independentemente, vamos, muda-se o governo, vamos supor que passe para um governo de direita, hoje as esquerdas estão comemorando a cassação do Deltan, amanhã a maioria do TSE é de ministros de direita, vamos supor que esses ministros caçem ilegalmente deputados de esquerda, eu vou ser absolutamente contrário, e por isso que a gente não pode abrir esse presidente contra ninguém, não é uma questão de ser o Deltan ou de não ser o Deltan, é questão de ser um parlamentar tendo o seu registro de candidatura cassado ilegalmente, tanto do ponto de vista da doutrina, como do ponto de vista da lei, como do ponto de vista da jurisprudência. Deputado, antes da gente encerrar aqui a nossa participação, eu queria questionar o senhor sobre dúvidas e perguntas, questionamentos que o senhor fez ao governo federal em relação à lei da transparência ou à própria transparência do repasse de verbas para publicidade em emissoras e veículos de comunicação. Por que o senhor resolveu levantar essa lebre agora? Eu levantei essa questão porque há uma absoluta falta de transparência nos contratos do governo federal em relação a agências de publicidade. Isso eu digo com muita clareza, porque basta, tenta um cidadão comum abrir os sites de todos os ministérios, porque todos eles têm secretaria de comunicação, que não faz o menor sentido, porque a SECOM, que é o ministério responsável por isso, deveria centralizar a comunicação do governo, mas cada uma tem uma secretaria de comunicação que contrata uma agência, que contrata outras cinco agências e que a gente depois, no final das contas, não sabe para onde é que esse dinheiro acabou indo. Eu fiz um levantamento aqui só do ministério da SECOM. Aí ele contrata aqui uma agência chamada Calia Y2 Propaganda e Marketing, e essa contrata depois a Eleven Mobile, a Full Time Wi-Fi, a MobTV Wi-Fi, o site Correio Brasiliense, o site Globo.com, a WIT Publicidade, ou seja, eles fazem uma contratação de uma agência que contrata várias outras agências justamente para esconder os gastos do governo, para onde eles estão indo com publicidade, mas o mais irônico, parte desses recursos com publicidade estão indo para o Google, para o Twitter e para o Facebook, redes que eles tanto criticam, que inclusive parece que um deputado da base do governo entrou com uma ação no Ministério Público, contra redes sociais para tentar, enfim, criminalizar a conduta de uma empresa se posicionar politicamente, que é um direito garantido pelo Código Civil, mas de todo modo eles mesmos estão investindo nessas redes para fazer propaganda do governo, que para mim parece uma hipocrisia, mas há uma absoluta falta de transparência, é praticamente impossível você puxar todos os dados, porque tem muitas subcontratações e isso, claro, é proposital para causar confusão e para que a gente não consiga ter acesso de fato a quais são os critérios e os veículos que são financiados pelas agências do governo. Deputado Kim Kataguiri do União Brasil, muito obrigado pela participação hoje aqui na nossa roda de debate, por responder também as dúvidas dos nossos comentaristas, o espaço está sempre aberto. Perfeito, muito obrigado, sempre um prazer participar aqui da Jovem Pan. E até a próxima, tchau, tchau. E aí